Para a celebração deste casamento, meus irmãos e irmãs, felizes aqui nos reunimos na casa do Senhor, no dia em que esses nossos amigos, Leandro e Juliana, resolveram estabelecer o seu novo lar. Vamos pedir a Deus que os abençoe, acolha e mantenha sempre unido esses nossos irmãos. É, meu bem, há um ano atrás, você reclamava que faltava muito tempo para chegar ao nosso casamento. Pois é, ele chegou. Hoje, estamos aqui diante de Deus, Nossa Senhora, nossos familiares e amigos para celebrar o início de uma nova etapa. Que bom! Sou muito grata por ter você ao meu lado E poder dividir a vida com você Deus sempre ouviu meu coração Então, hoje, o meu pedido a ele É que me capacite para ser uma esposa sábia Capaz de edificar na fé o nosso lar Nossa família e nosso matrimônio Que eu continue tendo forças Para lutar cada vez mais por nós Fazendo sempre o meu melhor Para que sejamos muito felizes Parceiros, cúmplices Vivendo no amor Sempre na presença daquele Que é Pai, Filho e Espírito Santo Te amo Que é Pai, Filho e Espírito Santo Amém? Pai, Filho e Espírito Santo Que o nosso seja para sempre Seja verdadeiro Que os nossos planos Tornem realidades Que tudo no nosso amor Só cresça Que a felicidade se transborde Que o ciúme não seja exagerado E que continuamos E seja eterno E sempre duradouro Te amo demais E sempre duradouro 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 Obrigado.